Música Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração Disse Jesus Como viver esse evangelho no dia de hoje Quem segue Deus Quem confia nele Apresenta menos estresse emocional Diminui seus medos e ansiedades Pois vive com equilíbrio o momento presente Quem segue Deus também cuida mais da sua saúde e da alimentação Evita excessos Cultiva relacionamentos saudáveis Sabe apreciar o lado positivo da vida Quem segue Deus Busca o equilíbrio em tudo E é admirado por muitos Mesmo sem saber Música 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 Música